Música Madame Messias, bonjour, 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 bonjour para todos os amigos que sou a Chana Rádio Pale Haiti, Rádio Lavra Di Pepe E se on lote pleasure, lote ocasion Nou toni anko sou platforme Pale Haiti Avek yon lote emision Mwen salye tout zami ki breche Rádio Pale Haiti Chanel Pale Haiti E bien salitasyon pa nou espesyal Ke papa bondye benin nou Nou salye tout fanatik incondisyonel Chen Pale Haiti, Rádio Pale Haiti Ke bondye benin nou Rádio Pale Haiti, Lavra Di Pepe Mersi anpil avek tout fanatik Cafete Jodia, bon fete Fanatik Cafete Jodia, ke bondye benin nou Ke bondye gade nou, ke senye afe nou e plis Jou plis ane, kon sa ankor Voila, an ale Msa lye ekip la, msa lye Bout tonton, ya bout tonton Msa lye bout tonton, eme se Rouchnel Mette Rouchnel, bon zi ben nou met Rouchnel Jodia se jodi vendredi E bon week-end, pou tout fanatik Radio Pale Haiti, ke bondye Kontine protéje nou, ke bondye kontine Fè ou, pou nou passe ak nou Bref Na plase SOS sa, na bay prebyen informasyon sa Pou nou lanse SOS pou ti rivye la tibonit Nan bo moun apale la Gang envahi ti rivye la tibonit Bon zi avek goza moun parive Identifiye madame messiye E bien bon zi sa o ki mare figyo la Yo mare visa, yo bari Pou moun parwe, yo ki esyo e E bien, yo envahi ti rivye Nan bo moun apale la SOS pou ti rivye la tibonit Dapre informasyon nou jen la Plize citoyen, kap vive nan ti rivye La tibonit ki ekri nou la Bantye a goza m Anvahi ti rivye Nan bo moun apale la Nan lide pou yo kapap Okipe espas komisarya An pil kout bal absente la Gyan pil polise ki git nan Evakye kwa yo nan lokal la Polise yo pa vle rete Dapre informasyon nou jen La polise nan ti rivye Deklare Yo pa gen materyel Pou yo afronte gang sa yo E bien, moun yo mande konkou Avek fos lodyo Pou yo vin ede Pernas ki nan ti rivye Yo mande konkou Avek la polise Ki nan sen mak La polise nan gona iv Pou al ede yo Piske la polise Polise ki nan komisarya Ti rivye Pa kasi pote E bien, yo mande konkou Mme siye Nan bo moun apale la Pepla Oblijap kache la kai Piske an pil kato Sabsante la Toute bagay Par fonksyone Par gan ki fonksyone Nan ti rivye Nan bo moun apale la Pou la polise Nan la tibonite Nan la polise nan la Departement Fou un coup de pat Nan ti rivye Piske moun yo en danger Nan bo moun apale la Bagay la kompliké Nan ti rivye La tibonite Tande yon crime Ki fete yesua E Napa de avek yow Beto chenel Eswo gen imaj Mesey avou nou O Nou gen imaj la Mais yo kasi tete Mesey Yo kasi tete Mesey 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 Mwen papasyon Mwen al esplike nou Exakteman Kote kimi sa Fete E sak Pase Mesey Mesey Nan basemble Alon donan Troaziam seksyon Komine basemble Goun akile Ivan Roberto Ivan Roberto Mesey 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 na chata de uma mulher muito na cria quatro e se lembra do com a barra e de monitor de brilho que o real e se leplizia monofas na gelar e v e v e v e v e para bisseca viola timoná timoná flané timoná bapisa e na pica de patria tb mounio mesmo eu meti mais soumissia eu baie mission coupla machete nas épolis e ligo naquita guion no fenômeno no con é fé ou se defenso il é sargon sérioso e frenu e les sacs levé frénal by ivank ou freine ebay ou cassé tete missy zé paul missy même yo gome qui qui bala coût machete parce que nocone pepla lewet simona camarade plaisant eu réagi ébien eu cassé tete misé, e bem ou bat misé bem bat. Konya la, informacion nou jen la, la polis e kapsoti, e basseble pou al preu misé la pepla geta maril, nou ta si pouze moutre ou imaj la, men imaj la gen an pil san nou pa afle pou lba emisyon an problem ki fe nou pa pasil. Men pepla de desede pou yo tou emisyé, ou ti moun ne vant informacion nou jen la, i vant sa a se yon kouwe ki gen selman 28 lani. Ou ne ki gen 28 lani ki vi ou long ti moun, in an nef lani, ti kouzi nou ou se de bagay ka pasi nan peyi sa ba moun ki e plen ou pa ta imajin nou, ou se de sityasyon ka fete nan peyi d'Aiti. Anale gen ou pil moun ki di chen pali Haiti, moun pa jom tan de medam yon pali an Haiti sa kpasi, medam yon pali mèm jout ou de ou mèm ki nan internasyonal la, ou se de medam optand ki nan internasyonal la ka pali nan radio pali Haiti. Ou di vwa la se kompliment ou medam sa, medam sa ou pali alo gen moun ki di si moun an Haiti ki pali tan kou medam sa yon ka pali nan chen pali Haiti a, ou an Haiti la moun chen, moun dap satisfei tan de mien, an Haiti se tou gen fom ki brav zanmim, gen fom ki pa pe pali moun ki nan internasyonal la li mèm avantaj, li gen ou pil avantaj se de ou telefon li, li voun vwa e moun fom sa yon ki an Haiti a yon oblige pren la radio mèm pou yon di yon pa dako sakap fet la, yon pa dako revendikasyon se nan la li yon li pou yon di yon pa dako moun bal foton de yon fom van yon ki pral esplike pou ki sa li pa vle milite amelike pou vin okipe pou vin nan peyi ya e pou ki sa tou dam sa mande aba Ariel Henry ave tout André Michel ki fe peyi a mal an pou te mikro bali nan la li yon ou sou chen radio pale Haiti nap mande ou chenel e se jen Micho gounou vwala an ale e vwala nou wal ten di yon gwo deklarasyon yon fom solide fom van yon kap batay pou dessouke Ariel Henry SDP sistem peze sou si sa Micho talè 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 desan mikro pa mna bon sak diri sa yon se pou mi kravine mouti l'Etat je chèche l'Etat audacie l'Etat mafia me sak diri ya yon vwala an amerike pou nou yon vwala l'bank sentral jen di bra jen baden di bra li vwala e se jen di bra l'rele l'paka du boi pas se mal fer oui di bra di bra e li vwala an san dolar l'komplote a l'Etat li metta a banke yo weste an inyon le yon vwala an san dolar yo ba nou mone yo di nou al fesos kalaloua vyan nsale a teta ran sa me ti sak diri sa wwala me ni me ni li vwala an san dolar on vye galon l'wil sal l'wil doum l'wil koleste wal li vwala an san dolar le nou al nan machè nou preske fou nou preske pedi tete nou nou preske pedi wout kaye nou me sak diri ki nefsan dolar di te konnyen huit ma mitet mi konnyen huit ma mit li vwala an san dolar nefsan dolar nou an trave nou vin rele an mwe an ba l'Etat mafia sa l'Etat karan glou l'Etat votou eske se l'Etat n'Eliap ton ki pou vin met me yon baga ganyo an mwe ariel an mwe ariel an mwe ariel nou pa kapab nou foud bouke nou vin moute ban vole mwen tiri 480 dolar mwen tiri 450 dolar di gen 4 mamit la dan nou an trave mwen tiri 480 dolar mwen tiri 480 dolar an mwen tiri 580 dolar mwen tiri 580 dolar mwen tiri 580 dolar 2700 a gente, 2380 2390 2400 a gente, só 500 300 e só 350 com a gente... a gente Colombia e... é que a gente vai acercára... já se há uma coisa parecida... Como é isso? Todo mundo vai ao centro de comprimento isso deve ser desvê tentando fazer ele eu não posso pegar ele eu não posso compreender Então você consegue se ela compartilhar? Você pode fazer um jornalista. Fazer uma川inha na marxia. Eu penso que em mim esse и vários jornalistas que são complices. Esse jeito. Eles estão fazendo um popor. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo um j Engineering. Nessão para fazer isso. Você acuseu jornalista. Sim! Mas você pode dizer que eles não estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Vocês estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. Até aqui eles estão fazendo isso. Eu conheço você bem, mas você me vai ter uma uma mafia aqui. Então você vai ter 100 jornalistas, 4, 5, que são pessoas aqui. Se jornalistas verem, vamos fazer uma violência na mafia aqui. A gente vai fazer uma coisa que vai muito tempo! Porque você vai fazer a diversão, você vai fazer a diversão, você vai se dar uma coisa para você. Você vai ter uma equipe mafias para completar os Estados que precisam para você. Você não faz isso para você, não faz isso para você. As pessoas já conhecem. Os Estados Unidos já conhecem. Você conhece. Se ele derrubar, você está derrubando submeter à direita, porque se ela derrubar, também está derrubando a palavra, ela está derrubando a palavra, ela está derrubando o papel. Ela está derrubando muito o papel. Eu estou a fazer alguém com o que você diz o que você quer dizer. Porqueração do que é a humanidade é da alma, ou seja, isso é самое mais que você quer dizer. Obrigado por assistir! Mante-me um grande por favor! Mante-me um grande por favor! Mante-me uma grande por favor. Mante-me um grande por favor! Mante-me um grande por favor! Mante-me outra por favor que uma por favor de desigir e desigir e de tudo! iderem vênter eda ive v 10jeis. 12jeis. Se understand soçe ainda isso. Madem Valdon Sul não está bem. Mas o senhor sabe se lhe faz. Senhora está o senhor? Não. Sabe que Deus está perdendo isso. Respeito para Déf exposed para a súa shows. Cuidados correntes ir. it каких demais contingências? A CIDADE NO BRASIL 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 Se sekretar jujlan, se passe se li menm kapekri, men sam vin komprenn la, gen la ICA en Haiti se kom si se on fakte. Jan mtande ICA ba le a, se kom si se on fakte. Ok, menm la ICA se ta on fakte, kel ta e. Men, yon moun ou pa yon an alfabet, ou pa yon imbesil, ou pa yon gwo gom, ou pa yon ma ozo, menm si ou pa tarive lon el ekol, men, depi maman avek papa ou te achte yon ti ka ede lin ba ou avek yon ti bout kreyon, ou komanse ka met ti bout pantalon, ou ka degaje ou pou si enon. En, pou di moun konsa pou pou an dosye nan men, yon avokat li relo nan telefon, ou fe de semen de pou pa soti pou tet mouvman la ou yon, epi, kwa le ou pou an dosye nan men avokat nan yon kabine ke ou ou abitue travay la dan, pou al, on dosye yon krimine li ap chèche ou, pou al mache distribye li. Pagen poblem, ou al distribye li. Epi kounye la, ou avra le komete de yon, ou te pou an dosye ou pa te gade si se non badjok la dan. E, depi yon moun pou an dosye nan men yon moun, ou pou an papye ne pot sa li al, men se ton let li, pou emye so gade, piske son dosye la jistis, pou emye so ap gade la dan, ou gade an tet la, pou we, ni me wo kat identite, pou gade we, nou moun nan, ni me wo kat identite moun, ki dosye, ki met dosye ya, ou gade ni me wo dosye ya, epi ou gade tit la, rezon, ki fe, fok ou pote dosye sa ale. Men, isi ya li menm ki pou an dosye sa, ma alè sa, kal pote la alè ya. Son imbesil, ou superlatif absolu, paske, kounye alè on drave la, ki es ki pou alè de ou? Kom moun tando an avokat mi balèk di, ou isi ya waka an drave. Pou isi ya waka an drave, fok li pat konen, ke ba jo touye, prezident Jovenel Moïse, ba jo genyen, yon manda, yon avi de recheche deyel, malgre l'an baka ban, Ariel Henry. Malgre se li menm ki resevwa Ariel Henry, le lap antri, le lap soti. Men kounye la, pou nisye, ni avokat ki ki met kabinè, pou nou tout avra lè konou, de CPJ degaje ou wou bay badjou. Degaje ou de CPJ, malgre de CPJ sa, ou gen pou wè nan dosye, prezident Jovenel Moïse, yotou, paske, ou pa kabay kameran, ou remet, le yon chal dosye, le yon chal ale, li resire de page la dan. Ki so di de CPJ? Le dosye sa gen pou l'mache anjou. Ou wap mache tou? Wap mache. Se sak fe, ou a yo tel man pa respekte nou, la bolis, nan peyi da izi. Nou tel man pa respekte, tèt nou, nou entre nan trouyon prezident. Moun ki touye prezident, yap mache la nan figi nou. Badjou la nan figi nou, Baltazar la nan figi nou, e kom wè wè le, pol deni la nan figi nou, e lot de paste yo, paste Batay, paste Foj, yo ran se la kont nan figi nou, le yon fini yale yos Etasuniyal, pou anplezi yo. E tout res moun ki patisipe, nan touye prezident Jovenel Moïse, tout lap mache nan figi nou. Nou pa fè anjou. Se sak fò wè, la bolis, le yotouye nou konye ala, moun paske baka tiyan yen. Paske, nou fèt wò bagay ki mal. Nou wè yon kantite sak farin, yo bwa seri bwa, avek glo, epi yo fèl di, yo fèl tounen solid, yo potel ba nou an Haiti, yo di nou se cha, pou nan l'gouman avek bandi. Depi ki dat prezident Jovenel Moïse, depi sou chef polis, yo te re le ramo, mba konen si nou sonje, koman, e, e, jout, jout figi tig, te mette, e, chef polis ramo, kanpe pou la, pou la bay, men ki materiel li gen bezwen, men ki performans yo, epi pou bandi yo, yo menm kalachite yon materiel, ki pi, ki pi fò, pou yo katouye populasyon. Se depi le sa, prezident Jovenel Moïse, fò yachite materiel li yo, yo pa chambay li. E le prezident Jovenel Moïse, a le, la tibonit, li di, li pou al mette, la medayiti nan bounda bandi, e, bien, yo tande sa, yo, le kanada di, an, debou pou al mette, la medayiti, avek materiel sa, yo nan bounda bandi, e, bon pa bi jam joun materiel, pou jiskaske nou truyel. Eben, se konya la, nou voye chèche intervensyon militer, paske si populasyon akseptel, kone se tout populasyon akseptel, pou a riel voye chèche, intervensyon militer pou peyi da iti, yo pa kapab bay la medayiti, avek polisye yo, materiel pou yo travay, pou yo kapab desu bandi yo, e, bien, se tout populasyon kakseptel, pou intervensyon militer, se nou tout ki touye presiden, Jovenel Moïse, se nou tout ki mette, peyi ya nan sityasyon ke liye ya, paske, a riel anri, pap voye chèche militer pou anye, pou bal sekurite, bay biznis, oligat yo sekurite, e pi, pou ba jo li menm, kapab li ban, pou tout moun ki touye presiden, menm, ja avel, pou tout moun ka li, pou yo mache nan peyi, ajan ou vli. Ali a iti, mersi, e, minute mwen ali avanse, mwen di tout moun bon joute. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.